E aí pessoal, beleza? Vem aqui no canal do vídeo e dessa nós estamos aqui novamente para continuar essa aventura Nessa dungeon infinda, cara, uma dungeon infinda esse local aqui E olha se tem uma porta ali Uma espadita de aço É uma dungeon bem escura, né? Também a gente está bem embaixo, nós estamos bem lá embaixo na dungeon Já descemos muito Eu estou guardando ali uns pontos de habilidade para upar o... Nossa, olha a sala enorme que a gente encontrou Aqui é uma sala enorme, salvei Olha os... Deu um... Nossa, aqui com certeza vai rolar um combate punkzera Não se vê isso todos os dias, é verdade, Rai É um comentário real que você fez Esses bichos aqui, com certeza vão atacar uns poderes na gente Eu vou atacar uma flecha lá para ver se alguém acorda Ninguém acordou Eu estou cagando de medo, pessoal Estou me cagando de medo, deixa eu me queimar aqui para ficar mais tranquilo Saiu, liberou Foca no grandão Foca no grandão Foca no grandão Rai, pega os outros que eu pego o grandão, Rai Tá, eles estão próximos E esse é um excelente momento para fazer isso aqui, ó É agora que você morre Nem deveria estar lancido Caraca, ele está focando a Rai Que maravilha Já era, já era, já era, já era Vai morrer Acabou o poder Acabou o poder Não faz mal Vamos matar sem poder Ele está focando o Rai Sai fora, mano Os bichos não tem arma, galera Os bichos não tem arma Falece Falece Não foge, não Não foge, não Não foge, não Toma Não foge, não Covarde 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 Aumentação de 30 pontos Olha só que bom isso aqui, né Covarde O cara é covarde Isso aqui é bom pra caramba De valor Pra vender Nossa Eu fiquei frustrado, pessoal Não achei que o cara fosse tão covarde assim Pra fugir da gente Também, né O cara estava no pau da gaita Ih, no pau da gaita Vamos dar uma explorada aqui Mas Eu não sei E o engraçado é que ele estava Conta o plano de vida que está a Rai Cadê a Rai? Rai? Não dá pra ver O ataque dele era engraçado, né, cara Ele saiu daqui, ó Ele ficava Parece que sugando o sangue da Rai Ou a energia dela Não sei Bem engraçado Uma ficha dura Tá, mas não tem nenhum prêmio pra mim É um baú Só os cadáveres mesmo Uma alavanca Não Aqui Abre ali, por favor Vou até salvar, né A gente nunca sabe Qual a desgraça que a gente vai encontrar O que é isso aqui? Grana Armadilha no chão Arca Opa, esse aqui vale grana Vale grana Hum Vou levar pra vender, tá Não vale tanto, mas eu vou levar pra vender Vamos aprender uma nova palavra Deixa eu ver se Aqui, ó Palavra do meio Mais embaixo, olha E a podável de poder Geada Sopro de gelo Mas eu duvido que a gente vai encontrar uma palavra melhor Do que a que a gente já conhece Antes de eu continuar Tem outro lugar pra mim abrir aqui, ó Que eu também tô curioso pra saber o que é Acho que não é nada Mas enfim E A bolsa de moedas E uma urna com moedas E era isso Aqui Houve um desmoronamento e trancou essa passagem É triste como a gente Acaba perdendo, né Espaços preciosos da cripta Por causa de desmoronamento E essas coisas Mas é uma história do que nunca, né Meu rosto tá bem claro Bateu solão aqui na janela E olha aqui Eu viro um holofote A galera sabe que de manhã Quando eu gravo Quando eu gravo bem de manhã Comecei a gravar às oito da manhã Hoje Olha só Saímos aqui Isso acontece De bater a luz na minha cara Tá, 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 tá Eu tô aqui Tá, eu tô aqui no início Pra onde é que tinha Aquela, aquele puzzle Não o... O último O primeiro O primeiro puzzle Será que o primeiro puzzle Ficava onde, pessoal? Não ficava aqui Aqui é o último Aqui é o último puzzle O último puzzle ficava aqui Só que tinha o primeiro Então ficava mais pra cá Ficava pra cá A gente deu uma corridinha Deu uma maratonada aqui Só pra dar uma última checada aqui Porque tem um puzzle Aqui foi de onde a gente saiu Ali é uma armadilha que eu pisei de volta Deixa eu pisei de volta na armadilha Porra, você sobreviveu? Caraca, ela perdeu muita vida Maldito ela me chamou Oh, oh, oh Foi sem querer É, dessa vez Foi sem... É Droga Deixa eu descer aqui embaixo Porque descer lá em cima é difícil Você lembra desse lugar aqui, pessoal? Olha lá As marcas Da magia mágica Que o cara atacou Só que não era efetiva contra nós Fizendo a armadilha de volta E aqui, ó Opa, esse aqui é fixo Esse ali é fixo E aqui Aqui Então aqui é cobra Aqui é cobra E aqui é baleia Não era isso? Ó Baleia E cobra É isso Opa, tem mais aqui Ah, tá, ó Cobra Passarinho Cobra Passarinho E aqui é Cobra E baleia Aqui é cobra, então Abriu What the fuck, mano? Então é o oposto Aqui é a cobra E aqui é passarinho E aqui é É baleia E ali é cobra Baleia e cobra Foi Barulho que foi Porque eu tropecei Nessa pá maldita Que droga Ah, aqui, ó Foi Agora foi O que que será que tem aqui Salvei Um baú Não, um baú é bom É uma surpresa boa Quer dizer, depende Às vezes é um baú com Duas moedas de De ouro dentro Daí É bom também É, um baú bosta Mas é bom Se fosse ruim Não seria bom Acho que era isso ali Então, pausa Esses lugares aqui Eu pensei que ia tocar Bola de fogo Esse aqui é lá Deixa eu bater ali Tá, mas o lance É que a gente fez A missão, cara E deixa eu verificar Eu vou clicar J ali Pra dar uma verificada Ó, J Leia as notas De Dinosweilen Notas de Dinosweilen Vamos ler a nota Do Dinosweilen Então Livro Notas Dinosweilen É o diário Tá, esse aqui é o diário Eu preciso encontrar as notas Nossa Eu li o diário na última A galera que viu Deve ter ficado louca E era pra gente encontrar O fragmento do amuleto E a gente já encontrou Então a gente vai entregar O fragmento pro Salão de Germand E encontrar outro Amuleto Tá bom Legal Nós vamos encontrar Outro amuleto E vamos entregar Esse que a gente encontrou Não, a gente vai encontrar Outros dois Encontra o amuleto No Salão de Germand E encontra o amuleto No Sartal Legal Legal pra caramba E tá longe Esse negócio Lá a Vigital Museu Lá a Vigital Colégio Aqui é longe Encontrei um já Um tá bem longe Aqui é o cara Dos líderes Dos guardiões Farcas Legião do Imperial Vou lá no Talos Aqui é uma ruína Que eu tenho que investigar ainda Passei, hein Aqui, ó Não Aqui Deve ser isso aqui primeiro Sartal O outro Eu não sei Onde que tá Aqui Tá aqui Tá aqui Então o Sartal tá lá em cima E esse aqui lá embaixo Caramba Os dois são super longe Mas quer saber de uma coisa? Agora Agora mesmo Eu vou Vejar pra cidade Que eu quero comprar Todo o ferro Que o pessoal tiver Claro Vender os itens Que eu tenho, né Mas eu quero comprar Todo o ferro Que o pessoal tiver ali Porque eu quero Upar Até eu levo 50 De smithing, cara Pra poder Apermorar mais habilidades Então eu vou vender As coisas que eu tenho E vou comprar os ferros E daí a gente vai continuar Procurando esses amuletos Eu gostei bastante De procurar esses amuletos E vamos continuar Então Vem comigo pessoal Vamos ver